Uma pitadinha de alegria, uma colher bem grande de brincadeira, 500 gramas de criatividade e uma xícara cheia de histórias da Bíblia são os segredinhos das nossas receitas em cada programa. Mas eu não vou ensinar só receitas, aqui as famílias vão aprender como usar a Bíblia na cozinha. Nós vamos fazer um montão de coisas fáceis, criativas, econômicas, deliciosas e sabe o que é mais legal? Super saudáveis. Que Delícias é um programa feito para famílias. E no final, até mesmo dentro da minha cozinha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 40, no versículo 1, diz assim, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Nem sempre ter paciência é algo fácil, nós precisamos desenvolver. Hoje nós vamos falar sobre a história de um bebê. E essa história tem relação com bebê, com trigo, com rio e com crocodilo. Parece que o último não está combinando muito bem, mas você vai entender. A história de hoje é sobre Moisés e ela está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2. Eu não vou te contar a história mesmo porque ela é bem curtinha, só tem 10 versículos. Mas com esses 10 versículos nós podemos fazer um montão de coisa, pensar em várias coisas. Vamos lá? Primeira delas, as margens do rio Nilo, eles plantavam trigo. O que a gente pode fazer com trigo? Pão? Outra coisa, o que é betume? O que é piche? O que eles usaram lá no berço do bebê? Você sabia que o rio Nilo é conhecido sobre os enormes crocodilos africanos que vivem lá? O segundo maior crocodilo do mundo é conhecido como crocodilo do rio Nilo. E aí vem o grande lance que você pode, a partir dessas curiosidades, por exemplo, mudar o nome da história. Não mudar a história, mas mudar o nome. Eu colocaria um bebê às margens do rio Nilo com crocodilos. Eu não sei, mas os seus filhos junto com você podem usar muita criatividade. Uma outra coisa é sobre o nome de Moisés. Tem um significado. Será que o seu nome tem um significado? Experimente contar para os seus filhos como foi o processo de decisão do nome deles. O meu nome é Valéria, mas a minha mãe e o meu pai queriam colocar o meu nome de Natalina, porque eu nasci no dia 25 de dezembro. Depois mudaram para Natália e acabaram decidindo Valéria. Eu amava ouvir essa história. As crianças gostam muito de escutar histórias de quando eles eram bebês. Uma outra coisa também é sobre o rio Nilo. Qual é o maior rio do mundo? É o Nilo ou é o rio Amazonas? Essa você não sabe? Então vai pesquisar. E aí eu fico imaginando quanta coisa boa nós podemos fazer com os nossos filhos. Mas nós precisamos pensar, criar, pesquisar e começar. Agora a gente vai para a parte criativa, que é o artesanato. Vamos lá? Deus é o nosso criador. E como criaturas que somos, temos a alegria também de poder criar e inventar. E toda criança ama fazer isso. Hoje, no artesanato, o que nós vamos fazer? Duas coisas diferentes. Vamos montar o cenário da história do bebê Moisés em Lego e vamos trabalhar um pouquinho com o joguinho da memória. Para o joguinho da memória, é bem simples. Você pode encontrar no Pinterest, na internet, qualquer joguinho como esse ou as imagens dos personagens. cortar duas vezes, assim, e brincar de jogo da memória com as crianças. Ou, se você preferir, que é bem mais legal, pedir para as crianças desenharem ao invés de você encontrar uma imagem já pronta, tá bom? E agora, vamos lá para a parte do Lego. A parte do Lego, você pode montar em Lego, com bexiga, com pedrinha, com tecido, com o que você quiser. Mas a ideia é montar aqui o cenário da história do bebê Moisés. Então, como eu fiz? Em azul, nós temos o rio Nilo. Em verde, as margens do rio Nilo, como nós já vimos, que eles faziam algumas plantações. O bercinho aqui é o cestinho do bebê Moisés. E o bebê Moisés está aqui. Mas eu não tinha tantos bonequinhos em Lego. E aí, o que eu fiz? Nós podemos colocar os personagens, assim, que você pode imprimir ou pedir para a criança desenhar também cada um dos personagens. E com um pedacinho de durex, você cola aqui atrás. E tá pronto. Vamos ver quem são os personagens? Então, nós temos a Miriam, a mamãe dela e a mamãe do bebê Moisés, as servas, a princesa, o palácio da princesa, o rio, a margem do rio e o cestinho do bebê Moisés. Que aí vai no rio e tem toda a história que você já sabe e você pode encontrar lá em Êxodo, no capítulo 2. É isso. Enfim, estamos usando a nossa criatividade aqui no artesanato. Agora, a gente vai usar a mesma criatividade lá na cozinha. Vamos lá? Nós vamos fazer hoje um pão super legal. E dentro desse pão, nós vamos colocar um pedacinho de salsicha, que vai ser a montagem da ideia do bercinho do bebê Moisés. Vamos lá, então? Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um pouquinho de farinha aqui. O pão eu já trouxe pronto, porque você pode pegar a receita de pão na TV Terceiro Anjo. Tá bom? Então, aqui já tem a massinha, um pão bem fofinho. Você pode cortar a metade dela, para fazer ele bem amassadinho. Um pedacinho de salsicha, metade da salsicha, e enrola como se fosse um bercinho. O bercinho do bebê Moisés, o cestinho. Ok? E aí, nós podemos também colocar na cozinha... Por que cozinha, gente? Cozinha é lugar de criar, é lugar de aprender, é lugar de experimentar. Coisas gostosas, deliciosas e saudáveis. Então, eu posso fazer também, com a mesma massa, algumas bolinhas, ou alguns pequenos pãezinhos, ou o que a criança quiser inventar. E eu posso colocar algumas coisas diferentes. Por exemplo, posso colocar um pouquinho de alecrim. Posso colocar semente de abóbora. Você pode colocar também semente de girassol no seu pãozinho. E até mesmo linhaça. Depois que as nossas criações já estão todas prontas, uma ideia para você. Você pode pegar uma forma de vidro, como essa, colocar um pouquinho de farinha. E começar a escrever os nomes, para não dar confusão. Então, eu vou escrever aqui. Valéria. Posso escrever. Beatriz. Giovana. Clarinha. Escreve o nome das crianças. E coloca os pãezinhos para assar. Enquanto os nossos pãezinhos e as nossas invenções estão assando. Agora a gente vai fazer um ketchup e uma mostarda. Mais saudáveis. Vamos lá? Uma xícara e meia de molho de tomate. Uma colher e meia de extrato de tomate. Duas colheres de agave ou rapadura ou mel. Uma colher de sopa de suco de limão. Uma colher de chá de sal. Uma colher de sopa de cebola em pó. Meia colher de chá de alho em pó. Ok. Nosso ketchup está prontinho. Super rápido e saudável. Agora a gente vai fazer a mostarda. Uma xícara de maionese vegetal. Uma colher de sopa de limão. Uma colherinha de chá de açafrão. Para dar a corzinha da nossa mostarda. E se você gostar, um alho pequeno. E aí é só bater. Mostarda prontinha. Agora vamos ver como é que estão os nossos pães. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 2, no verso 7. Diz o seguinte. Então, armando o menino, aproximou-se e perguntou à filha de faraó. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Não, quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Depois você pode ver o final da história. Eu fico pensando que a sua casa é praticamente uma escola. E a cozinha é uma sala de aula. Cheia de oportunidades de aprender, de brincar, de experimentar as delícias. Hoje nós fizemos um montão de coisa boa. Fizemos ketchup, mostarda, cachorro quente, brincamos de lego, montamos o cenário da história do bebê Moisés. E aí eu vou trazer uma ideia para você, que você pode fazer aí na sua casa. Você já pensou que quando a gente compra algum produto e você muitas vezes não tem ideia de quais são os ingredientes? Mas se você faz na sua casa, você sabe o que você coloca. E aí a gente pode brincar com as crianças de montar uma empresa de ketchup e mostarda. Eu fiz aqui até o logo do ketchup e da mostarda. O nome do meu ketchup é Do Bom. E o nome da minha mostarda é Da Boa. E aí tem até aqui os ingredientes que nós usamos. Porque agora nós sabemos o que nós colocamos aqui no ketchup, na mostarda. Maionese vegetal, alho, limão, açafrão. E você pode, junto com as crianças, organizar até o preço do ketchup e o preço da mostarda. Sabe que cozinhar com criança nem sempre é fácil. Porque às vezes você vai encontrar farinha de trigo em todo lugar. Mas são essas memórias que elas vão ter para sempre. Essa memória é chamada de memória sinestésica. Quando eu era criança e nós começamos a estudar a Bíblia, antes da pessoa chegar, minha mãe reunia eu e os meus irmãos e ela pedia para a gente montar junto com ela empadinhas. Todas as vezes que eu sinto o cheiro de uma empadinha, eu lembro todos nós juntos preparando a empadinha, organizando ali com a minha mãe, a Bíblia, os materiais, para quando essa senhora chegasse na nossa casa e compartilhasse a palavra de Deus com a gente. Isso é memória sinestésica. Isso você pode construir com as suas crianças. Eu não sei você, mas eu não gosto de comer pão que tem a massa pesada. Eu gosto de comer pão com a massa leve. Às vezes a gente se sente tão culpado na criação, na educação das crianças. Peça a Deus sabedoria de ser leve, de brincar, de construir junto com seus filhos. Essas memórias que vão ficar para sempre. Que delícia! Quer ter certeza? Faz e põe na mesa!